Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Estamos chegando aqui na KMP Off-Road, gurizada. Chegamos agora à noite. As tésas vão aqui no corre. Caio, companheiro do nosso veio de ranjão, ó. Mexendo na baita, gurizada. Finalmente montando o body lift. Tô abando de apertar a carroceria. Olha lá, ó, regulando, ó. Pra vocês verem como que é, ó. Vamos pegar um pouco aqui da, da mexida. Um trechinho. Pra vocês verem como que dá trabalho fazer um trem desse. Por que que tá demorando. Mais um pouquinho? Tá bom. Ó, colocamos calça no lugar. Ó lá, a capa de roda aqui foi tirada, ó. A calça ali. Calça ali atrás. Aqui no meio vai ser feito ainda o apoio. É só apoio aí, não é, não é parafuso. A gambinha já foi feita. Isso aqui não mexemos mais, gurizada. Isso aqui tá igual no último vídeo ainda. Agora o foco é terminar a carroceria. Tem que pôr os calços. Alinhar a carroceria, porque ela fica solta. Se a gente quiser pegar em dois, a gente tira ela e leva embora. Ela tá só colocada no chassi. Então tem que regular. Medida, lateral. Se ela tá alinhada, se não tá torta. Pra trás, pra frente. Gente, nós temos as medidas originais. Vamos reproduzir elas desse jeito com os calços e apertar. Apertou ali. Começa a passar pro para-choque, que eu não sei se vai dar tempo de mexer hoje. Acho que não. Mas vamos ver o que vai dar acontecendo aqui, gurizada. Tomando tererézinho. Agora é o quê? Que horas são? Agora é só umas nove horas, né? Nove horas? Nove e meia. Quase meia agora. Nove e meia, ó. Tamo na mexida aqui. Acabei de pedir uma pizza, tá chegando. Tomando tererézinho. Só o boi. Só o boi. Calma aí que não deu certo aqui, ó. E a turma lá, ó. Oi, gato. Dá oi. Pra câmera. Uhul. Stephanie. Tá, dá oi. O bom de mexer embaixo do carro é que dá uma polida no zóio, né? Cai a areia. Aí você vai limpar, já esfrega a areia no zóio. Aquela areia que tá caindo na cara dele agora. Nossa, olha aí. Toda vez que mexe embaixo, pode tá lavado o carro. Cai a areia no zóio, não tem como. Tem jeito, não. Nossa senhora. Você não quer aquele alcrão não, do Bonovox, que você tava usando? Já tá aqui, já. Já tá aí? Mas não tá usando. É foda, trabalha de óculos. Caramba, velho. Tem um pouquinho de terra dentro da chave. Nossa senhora. Olha o para-choque, o jeito que tá, ó. Por dentro, ó. Isso que nem o lava-jato alcança aqui. Tem que desmontar pra lavar. Vai lavar agora que tá desmontado. Senão vai ficar aí. Até não sei quando. Não vê, né? Não vê? Não aparece sujeira? A própria roda joga terra aí dentro. Patina aqui e joga lá. As formigas que se abaixem. Olha isso aqui, cara. Muito baixinho, velho. Turbão ou não? Não, esse aqui não. Inspirado. Esse aqui é turbão. Olha o tanto que a roda é pra dentro. É porque ela entra, né? Ela faz assim. Ó, esse aqui é turbão, ó. Ó, oito bico. Mangotezinha ali. E essa aqui é mais baixa ainda, cara. A altura. Ela é da altura do paralão da Triton, ó. A caixa de roda da Triton é o teto dela. Dá pra encostar, senhora. Pra conversar. Ó, dá pra escorar, ó. Eita, pega. Tem correnteira na tampa, tio. Ó o kitzão, velho. Igual da deboche. Ó lá, o engatezinho pra puxar o jet. Pra ir pra Riviera. Deve tocar pra caralho. Revoar. Ó. Quatro. Três, né? Três. Eu não tô queimado. Você tá queimado, tá só se não... Não tem o pauzinho aí pra escorar a tampa? Ó, segura a tampinha. Vamos ver. Eita! Não tava preparado não. Achei que era mais leve. Tá queimado pra caralho. Tá pega. Cadê o kitzão? Deboche. Verdade, tinha que ter. Ih! Ó, ó, ó. Ô, coisa boa. É legal, né? Quem falou que não tem amor, ó? A Estefam. Vou pôr a capa do vídeo, assim. O que vocês acham? Vai rir, vai soltar a caçamba na cabeça do outro. Agora tem que alinhar a carroceria agora antes. A gente guardou as medidas do original. Pra ela não ficar nem fora de centro. Eu agora expliquei pra vocês, ó. Pra ela não ficar ou pra esquerda ou pra direita da gabine. Ou pra trás ou pra frente. Ou torta. Ela pode ficar assim se não regular certinho. Aí a gente tirou as medidas dela original. Aí, ó. Agora vai alinhando. E depois que aperta, ó. Acho que é 5 centímetros de distância da gabine. E as laterais dividem a diferença. Tem que pôr aqui? Tem que pôr aqui? Olha lá, ó. 5 centímetros de distância da gabine. E aqui é pra ter 8,5? 8,5. 8. Bem no risquinho. 8. Deu 8. Deu 8. E um ponto. Mas você marcou na lata ou no plástico? Porque esse plástico ele movimenta aqui, ó. Dá diferença entre o outro. Aqui na lata. É, então mede igual você mediu. O quê? O que? Ele ficou com o vergonal, bem na pontinha da lata. Certo? 8,5. Bem na pontinha da lata. Sim, aí deu 8,5. Uhul! É que muda o ponto de referência, né, Moreno? Aí, ó. Vamos ver também. Bem na pontinha da lata, ó. 8,5 também ali, ó. Tá dando 1 milímetro de diferença. Bom, então... E aqui? Tá mais 1 milímetro que a do Guimarães tava com meio. Nunca desmontou a caminhonete? Aham. Eu percebi que só de você subir na caçamba ela movimenta. A gente tava com a trena lá. O rapaz em cima da carroceria, conforme ele andava, ia movimentando. Então tá tudo certo, ó. Retinha a gabina, agora é só apertar. Quer dizer, carroceria, né? Então já vai ficar assim, ó. Essa é a posição que ela vai ficar. Dá uma partida lá, só pra dar uma carguinha na bateria, ó. Vai lá, pode ir lá da partida. Só pra ver o negócio, rapidão. Vai lá, pode ir lá. Eu vou ficar até aqui. Eu sei o nome da partida. Verdade, tô sem bateria. É dois ali, tem dois pra trás também ou não? Tem dois ali, dois no meio e dois atrás. No meio aonde? Mais ou menos aqui, senhor. Nessa direção. Mas não aperta por cima? Não, só por baixo. Ah, tem que ir na chave assim mesmo, do lado. Não, vai na chave, eu paro pra fazer ali embaixo. Depois você vem com a presença. Ah, você segura... Verdade, né? Você só segura na chave. Só aquele lá que rangia. Esse aí, ó. Eu apertava, ela lhe parava. Eu tinha que todo mundo arrancar as falas da carroceria dela pra parar de fazer barulho. Quer apertar aqui? Vamos ver. Vamos ver se vai cair terrinho, ó. Ela tá tão boa, cara. Vamos ver. Vai, preparou. Ó, até reflete aí. Igual a série do Discovery Channel. Agora vamos comer a pincinha e tomar uma corona. Falou. Na oficina. Falou. 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 Sentou a pressão, ó. Foi pra casa da Ná. Encerramos por hoje, gurizada. O carro seria fixado agora. Firmezinho, ó. Agora pra balangar o carro, ó. Não mexe mais. Já tá no jeito. A gabine fixada. Amanhã eu vou vir buscar ela. Vamos levar ela pra lavar. Como eu explico aqui pra vocês. Vamos lavar ela toda por baixo. Lavar o motor sem a capa. Lavar aqui, ó. Toda essa parte que a gente consegue enxergar aqui. Ele dá um pipe, tudo. Sem a capa. Lavar por baixo. Lavar o radiador ali por baixo. Que tá sem peito de aço. Ali o peito de aço dela. Lavar a carroceria sem protetor. Agora que já tá fixada aqui. Tiramos o para-choque dela também. Tá colocando as fechaduras pra poder bater a tampa. Ela tá sem o para-choque traseiro, ó. Tiramos os dois agora. Tiramos tudo. Porque vai ser refeito o suporte. Isso eu vou mostrar pra vocês. É um trabalho que a gente não imaginou também que precisaria. Então, esse... Tudo isso aqui, ó. É a estrutura do para-choque dela. Nessas quatro... Nesses quatro suportes vão os dois para-choques. Para-choquezinhos, né? Que vai aqui. E no meio é o engate. Só que o engate é preso nessa mesma travessa. Que é preso no chassi. Então, pra realinhar tudo isso. Não cabe. A furação que tem ali. A gente não tem como simplesmente subir. Porque essa travessa vai bater no chassi. E como eu não quero que corta nada disso aqui. Que tira do lugar. A gente sem cortar nada disso aqui. Vamos tirar. Guardar essa peça. E fabricar outra peça. Pra colocar no lugar dessa travessa. Com um novo suporte pro engate. E o novo suporte pros para-choques. Entendeu? Já tudo alinhadinho. A única coisa que eu vou aproveitar vai ser essa ponteira. Que vai ser colocada na nova... No novo suporte. Então tudo isso aqui vai guardar. E vamos pegar isso aí também fazendo. Que é um trabalhinho que a gente achou que não ia precisar tanto. A gente achou que era só refurar o para-choque. Mas vamos fazer tudo. A gente não quer cortar. Soldar nada das peças originais dela. Então a gente vai guardar e fazer um novo suporte. Plug and play. Quiser tirar só arrancar e pôr esse de volta. Fica zero. Assim como tudo que foi feito aqui. Não foi nada cortado. Nada que tem e não tenha mais volta. Tudo isso aqui é plug and play, gurizada. Não tem nada aqui que estragou o carro. Entendeu? E um dia você volta tudo que você quiser. Aqui é original. Demora pra fazer. Mas pra desfazer. Tendo as peças guardadas é rapidão. A gente até pensou em usar ela sem para-choque. Ela fica mais altinha aqui, sem para-choque. Dá pra fechar a tampa já? Pode fechar. Aqui ó. Aí ó. Prendeu ó. A gente até pensou em usar ela sem para-choque. Tirar essas guias aqui. Tem gente que usa sem para-choque, Triton. Ela tem um acabamento aqui ó. Tá fosco porque nunca foi polido. Mas é pintado ali. Vernizado e tudo mais. Usar ela sem. Deixar só o engate no meio. Só que deveria ficar aparecendo ali aquela estrutura. Eu teria que refazer o lugar. Então vamos fazer o suportezinho e colocar o para-choque de volta. De uma maneira já que não dá mais problema. Que não pega na tampa. Vamos reposicionar esse cabo aqui ó. Esse cabo aqui eu tive que encurtar ele. Pra poder abrir a tampa sem encostar no para-choque. Tá encurtado. Vamos repor ele no lugar certo. Pra ela abrir retinha. E fazer o para-choque na posição que não tenha mais problema. Que fica tranquilo ali. E dê acabamento. É isso aí gurizada. Saindo mais uma vez aqui da KMP. Horário vamos ver. Cadê o horário? Ó. Saindo as... 5 pra meia-noite. 11h54. Mexendo na Triton, gurizada. Eu tô fazendo questão de gravar cada detalhezinho desse projeto. Dessa parte. Porque o pessoal não entende que demora. Não entende o trabalho que dá. Sabe? É... Você... Claro. A empresa que faz, né? Você paga e a empresa faz. O povo deixa o carro e busca pronto. Só que é legal, né? É um conteúdo bacana. Não existe isso aqui. De pegar o passo a passo fazendo. Na verdade as oficinas fazem questão de não mostrar. Até. Pro povo não saber como que faz. Não copiar e tal. Mas a gente tá mostrando tudo, gurizada. Todos os detalhezinhos. O pessoal da KMP liberou pra gente gravar. E é até bom pra saber como o carro tá sendo feito. O povo tem muito preconceito, sabe? Ah. Caminhonete você mexeu, ela você estraga. Cara. Eu, na minha opinião, só se mexer direito. Entendeu? Não é assim. Exatamente. Então vamos deixar ela aí mais um dia. Amanhã vou buscar ela aqui. Ainda desmontada desse jeito que vocês viram. Vamos levar ela pra lavar assim. Dar uma geral nela por baixo. Ali nas partes que não tem acesso. Não precisaria. Mas já que tem a oportunidade. Vamos dar uma geralzona nela ali por baixo. E continuar, gurizada. Depois montar para-choque. É refazer aquele engate que eu expliquei pra vocês. Montar a frente. E tá pronta, gurizada. Se inscrevam aí no canal. Ativam o sininho pra receber notificação. Porque vocês viram que dá trabalho, cara. Dá trabalho de trabalho mesmo. E tempo e dinheiro. Se inscreve aí, gurizada. É de graça. Deixa um like também, se der pra deixar. Que a gente faz isso aqui de graça pra vocês. Vocês assistem de graça, na verdade, né? Então, dá essa força aí pra nós, gurizada. Todo dia tem vídeo novo. Segue lá no Instagram, Amazon67. Segue lá, KMP Offroad. Que os caras merecem até meia-noite trabalhando. E é isso daí. Um abraço, gurizada. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Bora tocar pra casa. Tchau. 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 Tchau.